E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre Pokémon TCG. Tem algumas coisinhas aí, novidades japonesas, bem de leve. Eles soltaram a arte de um Sleave que tem um Melmetal, eu acho que esse é o nome do Pokémon, da evolução do Melta, com Lucario. Essa arte ficou bem legal, principalmente para quem gosta de Pokémons metálicos, só que eu acho que é meio... Esses Pokémons místicos, né? Tipo, caramba, será que alguém tem o Melmetal como um Pokémon favorito? Às vezes não precisa, né? Sua arte ser bonita já é suficiente. E nós temos uma carta promo japonesa no Qualyce Zero que, infelizmente, ela não vale para o metagame, mas ela é muito interessante, vamos assim dizer, né? Essa carta aí, apoiadora, ela tem o efeito de que você conta uma piada para o seu oponente. Se ele ri, você compra três cartas. Ou você pode só usar o Raul, que você compra três cartas, não precisa contar piada para ninguém. Mas eu recomendo que você aprenda piadas e conte piadas para o seu oponente. Vai ser uma coisa mais interessante. Todas as cartas de Sol e Lula 9 praticamente saíram, né? Porque a coleção foi lançada no Japão. E agora nós vamos falar de algumas coisinhas que talvez tenham ficado para trás. Ou talvez eu vou repeti-las aqui, porque são as mais relevantes, fora as óbvias, né? Então vamos lá. Temos a Beedrill, 130 de vida. Estágio 2, com uma energia de grama, ela dá o Conrad Needle. Você só pode usar esse ataque se esse Pokémon tiver algum dano. Tipo, ambos ativos agora estão nocauteados. Um, duas energias em colores, ela dá o Reckless Charger para 90 de dano. E esse Pokémon toma 10 de dano. Bom, estágio 2, coloca o Rainbow nele, ela toma dano, bate no carinho, leva os dois. Os dois morrem. É, Moltres a gente já tinha falado, mas eu vou ler ele novamente. Minha energia de fogo descarta todas as energias de fogo desse Pokémon. Descarta uma carta do deck do oponente, sabe? Tipo, para cada energia que você descartar dessa maneira. Então, para deck de mil, você, tipo, pode fazer uma estratégia aí, quem sabe? Tipo, Kiauí. Põe um monte de energia no Moltres. Aí no Turd, você bate e mila um monte do deck do cara. Aí você vai, Kiauí, bate e mila um monte do deck do cara, entendeu? Vai acelerando as energias de fogo. Pode ser algo interessante. Nós temos aqui o Senhorita, o Squirtle, né? O Squirtle que tem habilidade. Ele simplesmente fala que se você tiver estádio em jogo, esse Pokémon não tem Cuxa e Recu. Que pode ser interessante aí para o deck de Blastoise. Lembrando que Blastoise e Charizard vai ser deck inicial dessa próxima coleção. Uma coisa bem interessante, mas eu vou falar desse assunto ainda nesse vídeo. Temos a Senhorita Mashcarp, com 30 de vida, como sempre. Uma energia de água, ela joga moedas. Da cara, você escolhe uma carta da Peli de Descartes que evolui nesse Pokémon. E evolui ele. Então você toma aí, tipo, ah, vou ter que passar o turno. Tomara que eu consiga evoluir esse Mashcarp. Deu caro, puxou o Gara, depois em cima, vai para 150 de vida. E com uma energia de água, ele dá o Top Quality Snake Brew para 30 de dano mais. Revela 7 cartas no topo do seu deck. Esse ataque causa 30 de dano para cada carta de energia de água que você revelar. E aí você embaralha as energias de água no seu deck depois e descarta as outras cartas. Ou seja, é um ataque que talvez ele comece fraco, mas ele vai ficando mais forte dentro dele mesmo. Porque ele vai descartar tudo do deck que não foi energia de água. E ele volta as energias de água. Aí você vai bater de novo, olha as 7 primeiras, 30 mais 30 para cada energia de água. Pode bater aí num total de 240 de dano. Seria uma coisa bem absurda. E é uma carta de um prêmio, né? Temos aí a Articuno, que está no deck do próprio Shintaro Ito aí, que ele fez lá de decks temáticos de água. Inclusive tem Guidance também em Articuno, Wailord e Magikarp. Habilidade Blizzard Veil, 110 de dano. Enquanto esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, sempre que o seu oponente for jogar a carta supporter da mão, você previne todos os efeitos daquela carta dada nos seus Pokémons do banco de água. Isso pode ser interessante, pode ser que não mude nada. Cold Cyclone para duas energias de água, 70, move duas energias de água desse Pokémon para um Pokémon do banco. Essa habilidade contra decks de controle é bem interessante, né cara? Na real, isso aí é bem específico a matchup dele. E bonita essa arte do Articuno, né cara? Diferente assim, o jeito dela ser desenhada e tudo mais. Bom, aqui nós passamos no Drops CSG passado, recomendo que você assista. Nidoking, Nidoking, a gente já tinha falado. Agora eu vou falar do Mucky. Mucky normal, 130 de vida. Habilidade Poison Sack. Não tira nenhuma condição especial dos Pokémons do oponente, mesmo se eles evoluírem ou desevoluírem. E o ataque dele é uma energia psíquica, ele dá o Toxic Secration. Para 40 de dano, o Pokémon ativo do oponente agora está envenenado. E você coloca dois marcadores ao invés de um entre os turnos. Temos a Senhorita Starm, mais conhecida como Beyblade. E por uma energia incolor, ela dá Strange Wave para 40 de dano. Procura um Sodeca por três energias de água ou psíquica. E coloca nos seus Pokémon, em um Pokémon do banco. E depois embaralha o Sodeca. Ela tem zero de custo de recuo, fraqueza a psíquica. Temos o Mr. Mime, não é aqueles Mr. Mime GX e tal, né? Tipo, par, ímpar e tudo mais. Inclusive, a gente nem sabe os dois ainda, né? Por aqui. É... Psíquico 80, habilidade dele, Withdraw Block. O oponente não pode retornar nenhum Pokémon com dano e... Tipo, qualquer carta ligada a esse Pokémon para a mão. Bom, basicamente, ele faz literalmente o que a habilidade dele fala. Withdraw Block. O oponente não vai poder retornar nenhum Pokémon para a mão dele que tenha marcador de dano ou qualquer carta ligada a esse Pokémon. Então, tipo, tá proibido. Não precisa estar ativo, não precisa nada. É aquela farra da acerola, entendeu? Tipo, o acerola que não, o Mr. Mime não deixa. Duas energias incolores, ele dá o Confusão para 20. Joga uma moeda se der cara, o Pokémon ativo está paralisado. O Mastar, desta vez do tipo lutador. Ele estágio 2, habilidade Fossil Restrain. Se você tiver menos Pokémon em jogo que o seu oponente, o seu oponente não pode jogar cartas item da mão dele. O que, basicamente, é o nosso item lock. Que talvez eu tenha falado lá em três vídeos anteriores aí sobre o spoiler do Tag Team Mimikyu e Gengar, né? Então, tipo, se você tem menos Pokémon que o seu oponente, faz ali o seu setup mais reduzido. O oponente vai ficar dentro do item lock. Temos aqui o Cabotops, habilidade Fossil Memory. O Cabotops também estágio 2, habilidade Fossil Memory. Enquanto esse Pokémon for o seu Pokémon ativo, o oponente não pode jogar cartas de supporter da mão dele. Os fósseis não estão querendo deixar o cara jogar nem item. Olha só, o Mastar não precisa estar ativo. O Cabotops vai para ativo, não deixa o cara usar supporter, não pode usar item. E aí, com uma energia de luta e duas incolores, ele dá o Rock Slide para 80 e causa 20 de dano em dois dos pokémons do oponente. no banco. Então, ele põe com 3 energias 120 dano na mesa, né? E ainda não deixa o cara usar supporter. É meio absurdo isso daí. Temos aqui o Sr. Alola Exeggutor. Mais uma vez, né? Dessa vez do tipo dragão. Mais uma vez do tipo dragão, na verdade. Ainda não veio o Alola Exeggutor do tipo grama, na real, né? Nem... é grama? É grama, né, cara? Paradise Drow ali. Para nenhuma energia de graça, compre cartas até ter 6 na sua mão. Você pode descartar quantas cartas você quiser depois que você comprar, sabe? Depois dessa mão nova que você comprou, você já pode sair descartando aí as cartas que você quiser. Por uma energia de grama, eu me incoloro, ele dá o Egg Drop 60. Você descarta quantos X-Equilt você quiser da sua mão e você tá com 60 para cada carta descartar desse jeito. Bem ruim esse Alola Exeggutor, né? Tipo, ele não faz nada direito, assim, vamos dizer. A gente tem o Judge Ristol, o apito do juiz. Olha aí, o apito do Luquinhas, do Tio Sam. Você escolhe um, ou você compra uma carta, ou você pega um juiz da sua pilha de descarte e põe na sua mão. Então, você pode ficar dando juiz todo turno aí, apitou, chama o juiz, embaralha a sua mão do oponente e compra 4 cartas. Pokémon Communication, caramba, reprinte, hein, velho? Depois de muito tempo, ainda bem. Revela um Pokémon da sua mão e coloca no topo do deck. Se você fizer isso, você procura no seu deck por um Pokémon, revela, coloca na mão. Faz uma troca de Pokémon, tá? Você vai pegar o seu Pokémon ali, dá a mão, né? Troca por outro Pokémon que está no seu deck, é basicamente isso. É o mesmo texto, o mesmo efeito. Então, você que tem Pokémon Communication da época de Heart, Gold ou Silver, e eu acho que depois ela saiu também na Black & White, essas cartas, tá? Estão com reprinte, você pode trazê-la de volta aí a partir da sua ilua nova. Interessante isso. O Lavender Tau, estádio de Lavender, uma vez durante cada turno do jogador, ou aquele jogador pode olhar a mão do oponente. Cara, meio louco isso daqui, né? Tipo, esse estádio. Todo turno, você pode jogar vendo a mão do oponente. E o oponente vai fazer a mesma coisa com a sua mão também, né? Tipo, todo turno, você pode ver a mão do cidadão. E temos o estádio Floresta de Veridia, uma vez antes, durante seu turno. O jogador que descartar uma carta da mão dele, pode procurar o deck por uma energia básica, revelar e colocar na mão, e depois embaralhar o deck. Você vai trocar uma carta da sua mão por uma energia direta, né? Tipo, uma Netball infinita, sempre, sempre, sempre na sua mão. Bom, nós temos aqui todas as secretas raras disso aí, Lua 9. No outro vídeo eu já tinha mostrado algumas pra vocês, mas agora eu tenho aqui a Full Art, né? Do Venossaur, por exemplo, com Celebi. A gente tem aqui a versão alternativa do Zecron com Pikachu, ainda não tinha mostrado, né? Da secreta rara, né? Vamos assim dizer. Bem bonita a carta, inclusive. Temos a versão Full Art do Zecron com Pikachu. A versão Rainbow, respectivamente, de cada um deles. A versão, esse Pikachu com braço cruzado, assim, tipo, na pata do Zecron ficou levemente interessante. Nós temos aqui o nosso garoto Snorlax Full Art, também que ainda não tinha visto, eu pelo menos não tinha visto. O Snorlax com o Eevee também na Rainbow. Eles estão naquela posição que, recentemente, talvez você tenha visto na sua timeline do Facebook, passando algumas pessoas com uma pelúcia gigante do Snorlax, um Puff. Saiu isso daí da Pokémon, lá no Pokémon Center. Tá vendendo, tipo, relativamente aí, essa grandona que dá pra você deitar. O negócio tem, tipo, um metro e meio, assim, de tamanho e é fofíssimo. E, basicamente, as fotos são de coisinhas deitadas em cima, igual esse Eevee deitado aí em cima do colchão. Então, essa arte é, literalmente, uma cópia dessas fotos aí que você vai encontrar na internet, desse Puff do Snorlax com alguma coisa deitada em cima. Pode ser uma criança ou pode ser esse Eevee aí que você tá vendo. Gengar, Mimikyu, Full Art. Achei interessante, achei bonito. Todas elas são bonitas, hein, cara, na real, assim. Todas, todas, todas. Vão tá passando aí, caso eu tenha esquecido de algum. A gente já falou da Erika, né, no vídeo passado do Brock e no vídeo passado do Full Art. E aqui nós temos a Sabrina também. A Sabrina ficou muito, muito foda, hein, cara. Lembra aquela promo do Japão que teria do Eevee e do Snorlax? De arte alternativa. Aqui nós não temos na coleção uma arte alternativa do Eevee e do Snorlax. Então, basicamente, vamos pegar aquela promo japonesa e nós teremos na nossa coleção como a Secreta Rara. A arte regular, alternada, dentro da coleção. Porque agora cada Tag Team tem quatro versões diferentes. Duas regulares, né, a regular, Secreta Rara, Full Art e Rainbow. Meu Deus! E nós temos as três cartas douradas, que é o Pokémon Communication, o Apito, que vai buscar o juiz. E o estádiozinho aqui, né, aqui no meio das cachoeirinhas e tudo mais. Isso daqui é um Brooklyn Hill, né, cara. Com certeza absoluta. É o primeiro estádio que tem secreto raro. Bom, Team Up, nós temos aqui a imagem da Booster Box oficial. Os quatro boosters que vão configurar Venom Sorcerer B, Zecron Pikachu, Gengar Mimikyu e Eevee Snorlax. A arte do Eevee e do Snorlax ficou muito bonita. Mas todos os quatro boosters estão extremamente fodas. Aí vai ter algumas pessoas que vão falar Pô, ficou melhor que da carta, hein. Eu também tive essa dúvida aqui agora. Tipo, mas cara, o do Mitsui Irarita tá muito massa. Aqui tá muito 3D, assim. Mas essas artes aqui, todas do Booster Pack, foram feitas pelo Mitsuhiro Arita, tá? Só pra avisar. Só que ela tá numa lance diferente da carta, né. Numa pose diferente. Ele desenhou muito esses Pokémon. De certo, pegou um... Um tipo, rascunho dele, né. E acabou e falou, caramba, mas esse aqui ficou bonito, hein, velho. Eu não quero jogar essa ideia só fora. Vamos fazer assim? Vou pegar essas artes só que não foram escolhidas e vamos colocar como capa do booster. Sei lá, se eu tivesse alguma posição no Pokémon Compry, eu estaria fazendo alguma coisa desse tipo. Vamos falar de decks iniciais, de team up. Charizard e Blastoise. Cara, fevereiro... Cara, prepara pra chamar os seus amigos que querem aprender a jogar Pokémon CG. Prepara pra... Se você quer fazer esse jogo crescer, divulgar pra alguém, divulgar na sua região. Então, você que é lojista, é uma excelente oportunidade, cara. Charizard e Blastoise de decks iniciais. Façam torneios, entendeu? Tipo, valendo decks iniciais. Coisas assim, estrategicamente, pro pessoal incentivar, velho. É muito, muito massa isso daqui. A gente já leu o Charizard, mas eu vou estar lendo de novo. O Charizard tem 150 de vida. Habilidade Addicting Drive. Uma vez durante o seu turno antes de atacar, você pode colocar dois marcadores de dano nesse Pokémon. Bom, se você fizer isso, você pega duas energias de fogo e liga nele. E aí, o ataque dele é duas energias de fogo, Continuous Blade pra 30 de dano mais. Descarta todas as energias de fogo nele e causa 50 mais pra cada energia que você descartar desse jeito. Então, você deu a habilidade, ele vai tomar um dano, colocou duas. Se você colocar do turno, você consegue dar 180 de dano. É... Habilidade 160, ou HP 160, habilidade Power Squall. Uma vez durante o seu turno antes de atacar, você pode jogar seis cartas no topo do seu deck, escolher quantas energias de água você encontra lá e ligar nos pokémons seu da forma que você quiser. E depois embaralhar o restante das cartas no deck. O ataque do Blastoise é três energias de água pra Hydro Tackle. Pra 150 de dano, esse pokémon causa 30 de dano nele mesmo. Tanto o Blastoise quanto o Charizard, eles causam, de uma certa forma, dano neles mesmo. É... Os Triple Packs, que normalmente é isso aí que a Copaga vai trazer pra nós, né? Só não vai ter essa moeda da Lola e tem os que vocês estão vendo aí no cantinho. Porque, nossa, o Triple Pack ainda não tem moeda. Eu não sei necessariamente porquê. Eu não sei também se faz muita falta. Mas... Não custava nada ter uma moedinha ali pra nós, né? Mas acho que faz mais falta do que a gente poderia ignorar aí. Essas duas cartas são promos daqueles torneios de ginásio japoneses. Então, são coisas inéditas pra nós. O Deoxys tem 110 de vida, habilidade Power Succión. Uma vez durante o seu turno de atacar, você pode mover uma energia de um dos seus pokémons para o Deoxys, tá? E aí, duas energias psíquicas. O Vincoloro, ele dá o Psycho Boost pra 100 de dano. Durante o próximo turno, o Psycho Boost vai causar só 50 de dano. Então, ele começa batendo 100 e no próximo turno, ele bate 50. E aí, temos outra Necrozma. Dessa vez, sem CGX. É a primeira vez que ele vem numa versão regular. Por duas energias psíquicas e duas de metal, ele dá o Shining Burst pra 100 de dano. Mas, se os dois jogadores tiverem 6 cartas ou menos de prêmio faltando... Tem que ser a soma, né? Aqui no caso. Se ambos os jogadores tiverem 6 de prêmio ou menos faltando... Tipo, a partida tá 4x2. A partida tá 3x3. A partida tá 3x2. E por aí vai. Tem que ter 6 de prêmio no total dos dois jogadores. Ou menos. Descarta todas as energias desse Pokémon. Se você fizer isso, você já tá a causa mais 100 de dano. Então, basicamente, você colocou duas energias de metal ali. Um deck de Malamar da vida. Mas, pro fim do jogo, você consegue bater com o Pokémon num GX pra causar 200 de dano. É interessante. E nós temos o Blister Pack. Que é aquele que é de um booster. Só esse produto a gente não tem no Brasil. Temos sim, tio Sam. Que vem com um booster. Tem nas lojas do Shopping. Mas ele não vem com carta promo blister nosso, tá? Esse daqui é aquele One Blister Pack dos Estados Unidos. Onde vem uma carta promo exclusiva dele. E uma moeda. Aqui nós vamos ser o Mimikyu nessa coleção. 70 de vida. Fada. Uma energia de fada. Ele dá o Mimikyu. Embaralha sua mão no deck. Compre bastante cartas. Igual a mão do oponente. Depois uma energia de fada. Mincolor. Play Rolfe. Pra 20 dano. Joga uma moeda. Se der cara. Causa 20 a mais de dano. Esse Mimikyu é um reprint de outra cor, né? Tipo assim. Tá só mudando a cor. O Pikachu, ele vem com um Nuzzle. O Pikachu de Nuzzle tem um Mimikyu no fundo. O Pikachu, inclusive. Bonita essa arte de carta. Uma energia em color. Ele dá um Nuzzle. Joga uma moeda. Se der cara. O Pokémon ativo está paralisado. Depois uma energia elétrica em Mimikyu. Ele dá o Thunder Jolt. Pra 30 de dano. E esse Pokémon causa 10 de dano nele mesmo. Fora isso. Nós tivemos aqui. Tipo os spoilers literais. De todas, todas, todas. As cartas da coleção que saíram. Eu já li pra vocês. Basicamente as mais interessantes. Eu vou ler algumas aqui. Que eu deixei passar. Por exemplo. Golduck. Será que o Golduck tá legal? A gente gostava do Golduck. O Golduck antigo era legal. O Golduck de Soilua também foi um Pokémon legal. Esse Golduck de Soilua 9. Ele tem 110 de vida. Uma energia de água. Ele dá o Amnigia. Pra 20 de dano. Escolhe um Pokémon ativo do oponente. Um ataque do Pokémon ativo. Aquele Pokémon não pode usar aquele ataque durante o próximo turno. Você causa 20 de dano. E para um Pokémon que tenha só um ataque. Ou pelo menos para aquele ataque que você não quer receber no próximo turno. Três energias em colores. Ele dá o Swim. Esse ataque causa 90 de dano. Porém, se algum Pokémon do seu oponente tiver a energia de água ligada nele. Você pode escolher causar o dano em um dos Pokémon do oponente. Ao invés de causar o dano no Pokémon ativo. Sei lá. Ele vai virar meio Splatoon. Ele achou uma pocinha de água. Ele vai teletransportar ali. E vai causar dano em outro Pokémon. Não vai respeitar a regra básica do jogo de atacar no ativo. É basicamente isso que ele vai tentar fazer ali. Parece levemente interessante. Nessa coleção a gente tem mais um lá. Prazer e tudo mais. Temos muitas coisas. Mas aqui a gente vai direto. Imagino eu. Para as cartas Trainer. Para a gente entender logo. O que está acontecendo aqui. Dentro dessa coleção. E o que é real. Oficial. Outra carta que é levemente interessante. Que sempre tem um apelinho aí. Pelo menos para Rogue. É o Aerodacto. O Aerodacto tem 130 de vida. Por um Minkolor. Ele dá o Super Sonic. O Pokémon ativo do oponente. Está confuso. Três energias em colores. Fossil Fang. Para 90 de dano. Mais. Se você não tiver nenhum GX. E nenhum X. No seu banco. Esse ataque causa mais 90 de dano. É o Aerodacto. Sempre causando um dano muito alto. E para você. Forçando você a ter o seu deck. Realmente Rogue. No geral. Só a Ilô 9. Vem com um certo propósito. Com alguns reprints. Que são interessantes. Não mudam nada. No nosso formato. Porém. Em uma futura rotação. São cartas que vão fazer a diferença. Nessa coleção. Temos o reprint da Corda de Fuga. Nessa coleção. Saiu o Apito do Juiz. Que a gente já falou aqui. Nesse vídeo. Nós temos os Fosseis. Sendo reprintados. Ultra Bola. Doce Raro. A carta nova inédita. E a comunicação Pokémon. Só que é um reprint. De coleções passadas. O Muscle Pad. A Joelheira. Que a gente já tinha falado. Em vídeos anteriores. E o que é legal. Nessa coleção. Nós temos o reprint do Judge. Então. Tipo. Se tiver difícil sair Judge. Acaba que tira agora. Mas o mais interessante é. Pokémon TCG. É um jogo. Que está ficando barato. E de repente. O jogo fica caro. Porque tem gente. Que não tem quatro Cintias. E a Cintia. Está muito cara. E blá blá blá. O que aconteceu? A Cintia está 10 dólares. Hoje. No mercado. E aí. A Cintia está vindo. A sua Ilô 9. O que é uma coisa boa. Porque vai baratear. O preço da Cintia. Então é um reprint. Vai sair de novo. Em outra coleção. Acaba que ajuda. As pessoas a readquirirem. Essa carta. E não ficar comprando. Só a Ilô 5 lá. Que era uma coleção. Que hoje em dia. Não é tão interessante mais. E ninguém vai atrás de Cintia. Abrindo só a Ilô 5. E tudo mais. Aqui nós temos. A carta do Brock. Na coleção. A carta do Bill. A carta da Sabrina. Temos o reprint. De. Ventilador. De campo. Field Blower. Está com uma arte. Bem diferenciada. O reprint. De Aquapet. O reprint. Da Choice Band. Com a arte nossa. Do International. Latin America. E com o Primeape. Vestindo a faixa. Então. Basicamente. Essa carta. Ela veio com uma. Um reprint antecipado. Da Tag Team. Da Soy Lua 9. Só que a nossa. Está ali com a logo. Do torneio. Tudo mais. Tem a versão. Foil. Staff. E reprintada. Também. É um reprint interessante. Porque era da Soy Lua 3. Era uma carta com potencial. Saída. De dentro do formato. E reprintaram também. O pai do Naruto. Para finalizar o Volkner. Apoiador aí. Então. Você que tem o pai do Naruto Fuarte. O pai do Naruto. Vai jogar por no mínimo. Mais um ano. Do que ele deveria jogar normalmente. Então. Vai jogar por muito tempo. O pai do Naruto. Até o final aí. Do rolê. Então. Muitos. Muitos reprints. Em Soy Lua 9. Eu acredito que esses reprints. Não vão parar por aí. Os reprints. Devem continuar. Em Soy Lua 10. Tá. Então. Eles estão pegando aí. Base de treinadores. As mais importantes. Que provavelmente sairiam. Né. Dentro dessa rotação. E com uma possível rotação de Soy Lua 1, 2, 3. Em setembro do ano que vem. Ainda falta muito tempo. Acho que é chorar muito. Muito. Mas muito antes do leite ser derramado. Mas. É legal ver que essa coleção. Está com uma postura. De trazer várias coisas aí. De reprint. Dentro dessa parte de treinador. Para deixar o nosso formato. Um pouco mais estável. E cada vez mais. Com mais opções. Beleza? Bom galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi um pouco mais longo. Porque tinha muita, muita coisa ainda. Que faltava de interessante. Da Soy Lua 9. Nós matamos essa coleção por aqui. Praticamente todos os spoilers aí. Foram lidos aqui no canal. Tá bom? Se você faltou algum Drops CCG. E não assistiu algum. Recomendo que você dê uma olhada na playlist. Assista e fique em dia totalmente. Com todas as novidades do Pokémon TCG. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de apoiar. Às vezes não faz diferença para você. Mas você pode concorrer a vários sorteios. E ainda dá uma força para o canal. Para ele continuar de portas abertas. Na descrição desse vídeo. Tem um link para o Padrim. Vai lá no Padrim. Assina um dos planos. Espero que você seja um dos contemplados. Para o próximo mês. Tá bom? Lá tem muita coisa. E você ainda vai ajudar esse canal. A ficar de portas abertas. Seja um dos apoiadores do canal. E lá tem diversos benefícios para você. Beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E brofish dos brothers para encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau. 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 Tchau.